O que foi? Acabando esse, hein? Porque o Lucas sumiu, ela não sabe onde ele tá, ela tá estressada aqui. Eu quero você! Volta, Lucas! Minha gente, cadê o Lucas? Cadê você, Lucas? Apareça, você tem que aparecer, Lucas! Lucas, por favor, Lucas, apareça, Lucas, eu vou chorar, Lucas, eu! Ah, pois! Ô, Lucas, por favor, aparece, Lucas! Vambora, 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 vambora se esfrega, vambora, 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 vambora! Se acabar, neném, que nem se rame roda! Vem, vem, vem! Ataliza de novo! O recho não passa, segue nele, ó! E nem volta, se abençoa! Papai vem logo, Clevininho! Papai vem já, meu amor! Viu? Eu venho já! Vou ficar aqui perto do banho, ó, esperando!